Pararara! Tamo de volta graças a Deus Com o show do esporte Melhor futebol do mundo Mandando Um abraço Pro Dom Pedro II Que eu já vou te passar Ô Dom Pedro II Ô Dom Pedro II Ô Dom Pedro II Eu dou um abraço pra turma aí Dom Pedro II A galera gosta muito de você Dom Pedro II Dom Pedro II Dom Pedro II Dom Pedro II Passou aqui Vamo lá Vira o jogo Esse daí é o Rodrigo Fidal Vou pra cima do Mauro Silva Vamo lá Vamo lá Altizaram os gols Rodrigo Fidalgo Vai bater o lateral Caiu Valencia Que jogou na seleção da Colômbia E no Clube Nense Perde Para O Conveu Neymar Vamo lá Vamo lá Olha aí Olha aí Bebeto Tiro de meta Fernandão Fala Kraut Bebeto, deputado Bebeto Bebeto, bebeto, bebeto Bebeto, bebeto, bebeto Bebeto, bebeto, bebeto Mauro Silva, a cor número 5 O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O jogo continua Está 2x0 o Nuremberg Bairro de Munique tenta o primeiro Sérgio Chapelein Jack Stewart É o Rodrigo Pidalgo Carlos Jacimento Toclon Olha o cara Nascimento com a camisa 4 aí Olha o cara Nascimento É o número 4 do Bairro de Munique Ted Jackson Casimiro Gamarra Goleiro Walter Aqui ó Cadê? Aqui ó Vasco Fernandão Lembrando que amanhã tem pânico na Rádio Jovem Pan com Emílio Sulita Felipe Moura Brasil Diretor da Jovem Pan Viu que Emílio Sulita vai ganhar um 13º bem grande Por defender o Bolsonaro e os interesses do país Grande Emílio Sulita Mais pânico Na Jovem Pan 2 Meio dia O show tem que continuar Olha o Roberto Assef aí O grande Nick Lauda Olha quem tá aí O Emílio Sulita aí sem camisa Amanhã vai apresentar o pânico Sem camisa não vou olhar Não, não Mas amanhã ele vai fazer o pânico da Jovem Pan Assef, vocês pegam quem? Assef não tá definido Assef não tá definido Ainda depende Ainda não tá definido Provavelmente o time do Federal E o chão O time do Federal E vocês ficam do lado da gente ou do lado do terceiro? Desse E aí sabe dizer se vocês ficam O terceiro tem que jogar com o outro segundo Então vai ser Tiro de meta Primeiro tempo tá acabando Tem Brito Junior Olha o Brito Junior Olha aí Ele que fez tantos programas da televisão Fez repórter Aliás o Brito Junior Foi da TV Globo Foi colega do Chapelein Chapelein tá no bairro de Munique Gostar a imagem do Chapelein Chapelein que agora tá descansando da televisão Fez muito, muito pela Rede Globo Figura marcante de Sérgio Chapelein Vamos lá Primeiro tempo Primeiro tempo dois lançaram pra Surita 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 Vou deixar Se desce pro terceiro Desce pro terceiro bem grande Ainda tem pane com a Surita Bom domingo A gente vai pro break Daqui a pouco voltamos Vem